Nem tudo está pedido O sonho não acabou O sonho só acaba Quando a vida termina Mas a vida não acabou A morte Jesus desceu Assim siga o tom da vida A vida que Jesus nos deu Nem tudo está pedido O sonho não acabou O sonho só acaba Quando a vida termina Mas a vida não acabou A morte Jesus desceu Assim siga o tom da vida A vida que Jesus nos deu E tudo está pedido O sonho não acabou O sonho só acaba Quando a vida termina Mas a vida não acabou A morte Jesus desceu A morte Jesus desceu Assim siga o tom da vida A vida que Jesus nos deu Nem tudo está pedido O sonho não acabou O sonho não acabou O sonho só acaba Quando a vida termina Mas a vida não acabou A morte Jesus desceu A morte Jesus desceu Assim siga o tom da vida A vida que Jesus nos deu A morte Jesus desceu